Através da RTP1 e da RTP Internacional, eu, o Malato, Isabela Angelina e Tiago Góes Ferreira estaremos por aqui para lhe mostrar tudo. E agora temos o Filipe Santos para nos dar música. Já não sei o que hei de pensar Quando parto para qualquer lugar do mundo A estrada que sigo não mata a saudade que teima em magoar Tu és tudo o que sempre sonhei Tu és tudo o que quero e que sempre desejei E é na distância que a proximidade mais dói Por tudo o que tu és, vou de vez a vez Só para te ter perto de mim Por tudo o que tu és, vou de vez a vez Contigo eu vou ficar até ao fim É na estrada que vou continuar Qualquer que seja o caminho a que a vida me levar São vocês o destino Só para te ter perto de mim Só para te ter perto de mim Por tudo o que tu és, vou de vez a vez Contigo eu vou de vez a vez Contigo eu vou ficar até ao fim Todos o que eu vou de vez a vez Contigo eu vou de vez a vez O meu mundo, tu és O meu mundo, por tudo o que és Boa! Filipe, espetacular! Por tudo o que tu és, que o Filipe Santos agora cantou, é da autoria dele e também da Tânia Ribas de Oliveira e do Ernesto Leite. Portanto, estão todos aqui juntos numa grande canção que nós tivemos a oportunidade de ter aqui ao vivo. E agora...